Em total desacordo com o nome, o bairro Paraíso Cristal ainda precisa de muita coisa para que os moradores possam ter qualidade de vida. Tem que ter o mínimo de infraestrutura para ter uma família bem estruturada aqui, né? Senão tu não tem como também manter todos, porque para levar um médico é uma dificuldade. Para buscar um remédio é uma dificuldade, para te fazer um rancho é uma dificuldade. Então enquanto não tiver tudo estruturado, tu não tem como dizer que a tua família também está bem estruturada. Aqui falta tudo. O que sobra são os remendos. Para que a água chegue às pessoas, mangueiras saem do poço e atravessam a mata. A luz é gato e o amontoado de fios pode causar um curto circuito a qualquer momento. Na parte mais baixa do bairro, uma rua cedeu e traz riscos a quem passa por ali. No entanto, de acordo com a presidente da Amob, a construção de uma galeria neste local já foi aprovada pelo Ministério Público. Mas ela garante que até que o local seja regularizado, é preciso ter paciência. A gente precisa aguardar o término dessa regularização, esse processo, que é um passo a passo. E aí depois sim vai vir a água, o esgoto, a luz, toda a regularização completa. O secretário de urbanismo do município explicou a situação atual do bairro. O parcelamento irregular do paraíso de cristal, ele tem metade sob responsabilidade de um loteador e outra metade sob responsabilidade de outro. Sobre um pedaço já a anuência em que a prefeitura possa efetuar algumas melhorias mediante ressarcimento dessa pessoa que fez a comercialização. No outra metade do loteamento ainda não houve essa anuência e essa anuência dos dois é indispensável porque o plano para o loteamento tem que ser integrado. As ruas vão envolver as duas metades do loteamento, a ligação de luz vai envolver as duas metades do loteamento. Então a gente aguarda essa anuência para poder efetuar as obras de infraestrutura que depois vai ser buscado ressarcimento perante a pessoa que comercializou de forma errônea. No paraíso cristal moram cerca de 140 famílias, uma média de 700 pessoas e quem fiscaliza o bem-estar das crianças da região cobra as melhorias necessárias para elas. A gente está notando através da pastoral da criança que as crianças estão doentes, com diarreia principalmente, não tem transporte público, principalmente para as mães levarem os filhos até alguns colégios. Porque a prefeitura cede algum transporte, mas é para alguns colégios. Também não há um transporte específico para deficiente físico. E o que mais a gente nota aqui é que não está sendo cumprido o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vaninha ainda explica por que essas melhorias só podem ser levadas ao bairro quando ele estiver regularizado. É lamentável essas situações de loteamentos irregulares. A prefeitura tem tentado fazer o máximo, mas precisa com muita cautela, até em proteção ao dinheiro do contribuinte, evitar que ocorram questões semelhantes como aconteceu no bairro 1º de Maio, em Caxias do Sul, em que a prefeitura levou a infraestrutura para dar uma situação de dignidade, de melhor condições de moradia para aquela população. E hoje tem que responder processo perante o Tribunal de Justiça e ser responsável pela indenização dos proprietários da área. Mas é claro que quem reside aqui há algum tempo olha para o futuro e acredita na mudança. Então a gente aguarda essa regularização com muita ansiedade, com muita expectativa para poder ter uma vida mais digna para nós, para os nossos filhos, poder receber uma visita, porque é tudo muito complicado aqui, tudo difícil.